E o show não pode parar. A Associação Marlenista convidou o programa Gente Carioca, éramos os únicos lá gravando, exatamente, sempre inéditos, no hotel Otton Palace, o baile do rádio com grandes cantores do passado, do presente, filhos de cantores. Foi muito emocionante e muito bem recebido. Obrigado, convite sempre a gente, estaremos presentes. Vamos lá ver? Esse é meu bem, se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Pois é, essa é uma música que a marcava nossa querida Marlene, a eterna rainha do rádio. E hoje é uma festa para ela, diretamente do Rio Otton Palace. Vai ser uma festa! Obrigado! Obrigado! Eu também, obrigado mesmo, não esperava, não esperava. Eu também, não! Bom, quero agradecer, eu não vim aqui receber... Eu vim, naturalmente, fazer a reportagem. Eu não vim receber pra ele, é uma obrigação minha, vim aqui, que eu filmei com Marlene, filme profissão mulher, trabalhando junto no cinema, direção Cláudio Cunha. Tinha maior amor pra Marlene, levei os CDs dela pra São Paulo, várias vezes, queria fazer o programa da Sia Popovic, e eu levava os CDs dela. Então, a nossa ligação é assim. Viva Marlene! A Safra Nova, Luiz Henrique faz parte dela, nosso cancioneiro popular brasileiro. Você, a gente vê todas as idades aqui hoje nessa festa, que é homenagem à Marlene. Você tem uma imagem da Marlene? Você fez alguma coisa com a Marlene? Olha, conheci a Marlene, sou fã da Marlene. Não fiz nenhum show com a Marlene, mas falei várias vezes com ela, e eu sou fã da Marlene. Eu acho que a Marlene é uma das maiores intérpretes. Como a Marlene são poucas. Isso aí, sem querer fazer qualquer média nem nada, porque eu tô aqui não, sempre falei isso. E atriz também? Atriz excelente. No palco ela domina também. Cinema, fez tudo? Fez tudo. A Marlene é excepcional. Nós temos orgulho de, no Brasil, nós termos grandes cantoras, grandes artistas. Isso é um orgulho que a gente tem que ter com a gente. Luiz Henrique, um sambista de Almoço Popular Brasileira, como é que tá a sua agenda agora? Olha, a gente tá indo devagarzinho fazer um show aqui, uma apresentação em roda de samba ali. Hoje mesmo, tô indo lá pro Império Serrano. Nós estamos na disputa de samba lá também, né? Lugar de mulher é onde ela quiser o enredo do Império Serrano, pro ano que vem. Você tá como intérprete ou compositor? Não, compositor. Nós estamos disputando lá, disputando lá como compositor, uma parceria com a Luiz Machado, Lucas Donato, Matheus Machado, Senna e vários compositores com a gente lá fazendo esse samba pra disputar no Império Serrano. Qual é o tema desse samba? Já tem um tema? Tá definido? Lugar de mulher é onde ela quiser o enredo. E é mesmo, né? Isso quer dizer o quê? Que a mulher pode tudo, né? Bom, sucesso pra você. Viva o Império Serrano. Viva, viva o Império, viva a Marlene, viva o Brasil, viva a música popular brasileira. Muito obrigado. Por isso que ele veio de verde e branco. É isso aí. É isso aí. Luiz Henrique tá em todas. Os melhores cantores da MPB. Jovem e gosta de um samba bom. Nós também. Conversar com o Luiz César é conversar com os melhores chansoniers do nosso mundo artístico. Luiz César e Marlene, o que que fala pra você no coração? Alegria total. Marlene é uma grande rainha do rádio. Comemoramos já 70 anos que ela foi a rainha do rádio. Nós somos aqui convidados pelo nosso querido Zé Ramalho, que é o dos presidentes lá do Fã Clube, e a Marlene, com muito prazer, estamos sendo homenageados, com muita alegria, estamos participando dessa festa, muito bonita. Parabéns a Marlene, parabéns a todos. Você trabalhou com ela? Não cheguei a trabalhar, mas é pena, né? Cantei no programa da Rádio Nacional, em que ela atuava, o Manoel Barcelos, o ídolo principal do programa, o Manoel Barcelos, era a Marlene. Eu cantei lá nesse evento, vários programas da Rádio Nacional, com muita alegria. Vai cantar hoje? Não sei, somos convidados, convidarem a Escândara, com muito prazer. Você acha que é pecado o sambar? Se é pecado o sambar, a Deus eu peço perdão, isso é bom demais. É isso aí, Luiz César, o mas das festas do Rio de Janeiro, e um grande profissional. O programa de televisão, gente caviou. Apresentação do grande ator, um dos maiores atores do Brasil, Fernando Rez, que aqui eu peço uma salva de palmas. Gente carioca, canal 6 da NET. Sexta, meia-loite. Olha quem está chegando aqui, Ellen de Lima, Luciane Franco. Eu tenho que falar dessas duas estrelas, do rádio, da TV, do coração, que é importante. Luciane Franco, uma história com Marlene. Eu sempre tive uma grande admiração, porque eu sempre achei Marlene uma artista antes do tempo, além do tempo dela. Ela não era só uma cantora, ela era uma atriz, ela era completa. Arrojada. Arrojada. Ela era, foi uma precursora de muita coisa que agora estão fazendo. Uma mulher inteligente, que foi estudar canto, porque viu da importância. Me perguntou, Luciane, quem é sua professora de canto? Eu falei, Fernanda Gianetti. E ela disse, me leva para sua professora. Veja que mulher, naquela época, década de 60, já vislumbrando essa importância. E era uma mulher fabulosa. Eu gostava de encontrá-la, de vê-la na Rádio Nacional, em todos os lugares. Uma reverência à Marlene. Ellen de Lima, várias histórias com Marlene, né? Muitas, muitas. Mas, principalmente, a admiração e o respeito pela criatura espetacular que era, né? Uma artista sem mácula, né? Íntegra, total, que nos dava muita alegria. E uma colega de trabalho maravilhosa. Ela tem que ser reverenciada sempre. Vou mostrar, com licença, quero mostrar o modelito das duas. Vou roubá-la um pouquinho aqui. Olha o modelito, olha a elegância de Ellen de Lima. Um terninho, um smoking, né? É. Está de smoking. Olha que mulher chique, sempre no palco, no Sene Franco, só no brilho. Ah, para mim, se não tiver brilho, não está bom. Vamos dar uma voltinha, pode? Pode ser. Dá uma voltinha. Oi! Eu não nasci para isso. Pois é, duas cantoras da melhor qualidade. Ela está pairando aqui no ar, com essas vozes aqui. É um prazer estar aqui hoje. Sem dúvida, claro, claro. Homenagear as coisas boas, reverenciar é sempre bom. É isso aí. A festa continua. Bom, começar com essa dupla aqui. Herdeiros de grandes talentos, que eles também são talentos. Blackout, filho, né? Marcia Calmon, Valdir Calmon. Olha que dupla representando a família toda. Blackout está no seu coração até hoje, né? Sempre, né? E a trajetória dele foi muito bonita, muito importante, né? Que abriu o mundo musical lá no exterior, dos nossos artistas brasileiros. Meu pai foi o prepulsor de levar, conduzir a Carme Miranda lá para fora, entre outros, né? Então, nossa música, até um pouquinho do nosso eterno general da banda, que esse ano está fazendo um centenário. Mi Marlene. Marlene Blackout tem uma história, deve ter várias histórias junto. Tem, tem o Carnavalha, né? Que foi um projeto, assim, de bastante sucesso, né? E a gente vai reviver isso, esse ano, no centenário dele. Quem está escrevendo a biografia é o Ricardo Cavalbim, né? E a gente vai fazer, que foi um lance marcante na carreira do meu pai. O Carnavalha foi um negócio, assim, muito marcante, né? Marza Calmon, Valdir Calmon, teve uma história com Marlene? Enorme. Fui back da Marlene muitos anos. E o meu marido, o Tranca, foi maestro dela por mais de 30 anos. Então, e a gente tinha uma amizade com a Marlene, não era só profissional, era uma relação de amizade. Era muito bonita a relação. Tem que fazer quantos anos que ele já se foi? O meu pai, aí, foi em 82. Tem quase 40 anos, né? Você virou uma cantora também, né? Isso é importante, a família toda seguindo. Você continua em muitos shows, como é que a tua vida está? A gente faz muitos shows, né? Porque o Tranca, ele é meu maestro, então nós fazemos muitos shows juntos. Minha mãe, que também era cantora. Eu lembro, Kruner, né? Kruner. Então, ela também trabalha comigo, ela faz participação especial. Nós fizemos agora um evento homenageando os 100 anos do meu pai. Foi muito bonito. Foi lá no Cariocando. Estava cheio, muito cheio. Então, ela está sempre comigo. E eu continuo tentando levar o trabalho dele à frente. Eu tenho um site que eu... Para o meu pai, eu fiz um site para o meu pai. Tenho o meu site, tenho o site do meu pai. www.valdircalmon.com Valdir com W, para quem quiser visitar. Então, eu tento, de todas as formas, levar avante o trabalho dele. Homenageando o trabalho dele e também fazendo o meu trabalho, né? Como cano. Bom. Resgatar a memória, né? Resgatar a memória da sua essência, né? Sim, sim. Chegou o general da banda, como é que é? Chegou o general da banda, chegou o general da banda, morão, morão, vara madura que não cai. Morão, 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 e caduca por baixo que ele cai. Oba! Hoje é a nata da música popular brasileira. Que bom! Diretamente do Hotel Otton, Fernando Resg. A gente tem um amor específico pela Marlene, né? Há muitos anos esse amor. Correto. Hoje vai ser uma noite memorável e inesquecível. O baile do rádio. Nós vamos reverenciar grandes artistas da era do rádio. Vamos comemorar 70 anos de Marlene, rainha do rádio. O centenário do músico Valdir Calmon. O centenário do cantor Blackout. O centenário da cantora Linda Batista. O centenário do cantor Nelson Gonçalves. E o centenário do cantor Jackson do Pandeiro. Sobre a Marlene, eu quero dizer que eu sou fã da Marlene desde oito anos de idade. Foi o meu primeiro ídolo e acompanhei a carreira dela até o fim. E continuo reverenciando a memória dela. Então, hoje nós estamos aqui confraternizando pela comemoração dos 70 anos de Marlene Rainha do rádio. 1949-2019. A Marlene foi uma das artistas mais importantes do século XX. Porque ela era cantora, era atriz dramática, atriz comediante, era showwoman, era compositora. A Marlene realmente era versátil, eclética. Então, ela merece todas as homenagens. E eu, como fã incondicional de Marlene, estou aqui sempre prestando um tributo a essa grande artista. Obrigado. Boa festa para nós todos. Fazer só um adendozinho, porque em relação ao patrocínio, eu não tenho... Nós fazemos esse trabalho de resgate, mas eu não tenho um patrocínio não. Às vezes a gente consegue algum teatro público, tudo mais patrocínio, é só a gente mesmo. Nós estamos aí, na luta, sempre divulgando nossos grandes artistas, merecedores, e a gente está aqui para isso. Muito obrigado. Olha que eu encontrei aqui, a Ani Santos Pellegrini, chegando da Alemanha ontem. O que houve? Tem já umas duas semanas que eu cheguei da Alemanha. Estamos organizando projetos novos, programa, teatro, baseado no teatro de revista. E hoje estou aqui no Otton Palace, convidada pelo Domingos Rodrigues. Agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. E aguardem que em breve teremos novidades. Hoje, está sabendo, tem a nata da música popular brasileira aqui. Está se comemorando há muitos anos, tem grandes cantores, barcaram uma época, né? E você que já fez um musical desse estilo, acho que por isso você foi convidada. Eles me falaram em te chamar aqui mesmo. Olha, olha que maravilha, homenageando a nossa música popular brasileira, que sem música ninguém vive. Para mim, mais um motivo especial de estar aqui homenageando o Dia da Música Popular Brasileira, que é um evento maravilhoso, muito bem organizado. Parabéns pela organização, está tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Agradeço o programa Agente Carioca e estamos juntos, proximamente. Breve novidades. Breve novidades. Breve novidades. Ele é um cantor jovem, né? Mas veio prestigiar a Marlene e os reis do rádio, as rainhas do rádio. Sim, sim. Você tem alguma lembrança da Marlene? Eu tenho uma lembrança da época do rádio, que é uma época pioneira aqui no Brasil. E eu gosto muito das coisas do rádio, porque minha avó, minha mãe, curtia isso. Muito. E você hoje vai cantar o que para a gente? Eu vou cantar um repertório eclético que o Weber vai direcionar para mim. Aí eu vou entrar com ele cantando. Agora, canta uma coisa em capela para a gente, em primeiríssima mão. Eu posso cantar uma coisa. Fala assim. Boimia, a que me tem de regressos. Essa música é do Nelson Gonçalves, né? Eu escutei muito isso. 100 anos, né? 100 anos. Eu sei mais algumas coisas, mas eu tenho que entrar no ritmo. Marion Duarte veio também prestigiar a grande cantora Marlene. O que lembrança você tem da Marlene? Olha, grandes recordações. A Marlene sempre me ajudou muito no início da minha carreira. Inclusive, pela Rádio MEC, ela tinha um programa. E eu sempre me convidava. Eu ia lá, cantava. Então, assim, um agradecimento muito grande que eu tenho pelo que a Marlene fez por mim. Você tem feito muitos shows. Olha, graças a Deus eu tenho realizado. Agora, até esse mês, eu fiz o Teatro Rival com o grupo Cartola de Noel. Agora, setembro, nós já estamos programando um outro show, num outro teatro. Mas o Fernando Fontes é que engrena tudo isso. Só depois é que eu poderei dizer. Eu ainda nem sei o show onde vai ser realizado, né? Mas nós temos realizado, sim, vários shows através dos teatros. Hoje em dia eu prefiro me apresentar em teatro. Acho que o teatro é a nossa área. Com certeza. E vou te convidar do próximo show, quando eu participar, para o mês, se Deus quiser, né? Sucesso, tá bom? Obrigada. Olha, eu vou também lançar o meu livro. O meu livro, a minha fotobiografia, se Deus quiser, em setembro. É a minha história, a minha vida, a minha carreira artística, primeira, segunda fase. Se Deus quiser, vai vir um livro muito bacana. Escrito pelo Guilherme, o Gui Castro Neves, que foi o escritor, né? O Leonardo Boechat foi quem fez a diagramação e virá pela Editora Vozes. Se Deus quiser. Sucesso duplamente. Obrigada, Henresque. Em setembro, tá chegando. Se Deus quiser. Um beijão. Obrigada a todos. É isso ali. Falar em Marlene é falar de você, né? Claro, claro. Por que esse amor pela Marlene? 60 anos de amor. Ia na casa dela como fosse a minha casa. e ela, eu achava que ela era a melhor, né? A rainha do rádio, sempre fazendo tudo melhor, cinema, teatro, televisão, fez tudo, novela, né? Foi uma maravilha, foi, valeu a pena. E hoje é uma homenagem aos 40 anos do reinado? Não, 70 anos do reinado do rádio. É o reinado dela. É, como rainha do rádio, né? Que idade ela teria hoje em dia? Hoje em dia eu teria 98, 97. Aquele acervo todo dela, o guarda-roupa ficou com você? Não, não, tá com o Cezinha, alguma coisa comigo e muita coisa com o Cezinha. E nós temos, em 2022, ela fará 100 anos. Aí nós vamos fazer uma festa grande mesmo. E lotada a casa hoje, que bom. Claro, já tá aqui essa hora, né? Você acha, é pecado sambar? Se é pecado sambar, a Deus, eu peço perdão. Werbe Werneck, o grande cantor, sambista, popstar. Você é um popstar? Não, quem me dera ser um popstar, né? Eu nem sou sambista, eu sou um cantor, simplesmente um cantor. Eu amo a música, eu amo todos os estilos. E estou muito feliz de estar aqui hoje no Rio Alton Palace Hotel, com gente de Carioca, Fernando Resch, e essa sua legião de fãs. Muito feliz mesmo, comemorando os meus 43 anos de música no baile da Rádio Nacional. Relembrando Marlene, Linda Batista, Alain de Lima, as Bintecurra, as irmãs, todo mundo. Batista. As irmãs de Batista, que beleza. Estou muito feliz com a presença desse público maravilhoso, especialmente a você, Fernando Resch, eu estava com saudades de você. O seu repertório hoje vai ser em cima de Marlene ou geral? Não, hoje nós estamos comemorando vários centenários. Centenário de Blackout, centenário de Jackson do Pandeiro, olha que beleza. Então, inicialmente, claro que nós vamos homenagear a rainha Marlene, e depois nós vamos fazendo um mix desses, dessa gama maravilhosa de artistas. Vamos homenagear e ao mesmo tempo dançar. Hoje será o baile da rádio, comemorando 70 anos da rainha, da eterna Marlene. E muitos convidados, cantores? Muitos convidados, exatamente. Chegaram ou não? Já chegaram. Vem Rosa Maria Collen, o cantor, que é a atração do momento de Tatiaí Rezende, Altair Briso já está presente. E outros que o Ciro Galo, nosso produtor, disse que virão outros. Mas eu não vou adiantar, vamos aguardar mais um pouquinho, tá bom? Muito show na praça? Olha, uma verdadeira maratona, graças a Deus. Uma maratona, amanhã eu vou estar em Santa Cruz, vou estar de volta aqui a Copacabana, no Alegreto, em dezembro. Alegrete? Alegrete. Conheço, por vocês. Conhece? Eu não conheço. Então, agenda... Nossa querida Suzana Madruga. Ah, que bacana, eu não conheço a casa. É, administradora. Vou ter uma grande alegria em estar lá presente, se Deus quiser. Olha, bom show hoje, está na hora de começar, não quero te segurar mais. Obrigado, Fernando Resco, obrigado, gente carioca. E eu sou que você também dança com todo o pessoal assistido, é verdade? É verdade. Eu gosto muito de dançar. Eu brinco sempre. Tocou a primeira música, eu já tiro a primeira dama e começo a bailar pelo salão. É tão bom isso, né? Pois é, eu começo a falar pelo salão. Weber Werneck é um cantor de primeiríssima qualidade. Canta, dança e representa. É, represento, sou ator, né? Graças a Deus, profissional. Também com muitos filmes já feitos, né? Assim como o Fernando Resco também, a gente está aí na luta. Graças a Deus. Sucesso pra você. Obrigado, gente carioca. Obrigado, Fernando Resco. Vamos em frente. E assim chegamos ao final. Não o final. Marlene será sempre presente em nossos corações. Pelo talento, pela simpatia, pelo arrojo. Gente carioca, sempre presente nos bons lugares. E assim chegamos ao final.